Na minha casa sou eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. A relação dos meus pais são boas, eles se dão super bem, e com a gente também. Mas nós crescemos num ambiente ouvindo que nós não podemos chorar, não podemos ter medo, porque somos fortes, nós somos princesas fortes. Sinceramente eu odeio essa frase, porque todas as vezes que eu fui com uma dor, com uma mágoa, ou qualquer situação que eu tenha passado, seja na escola, seja com um amigo, seja com uma minha irmã, para os meus pais, parece que a frase já vinha gravada na garganta deles. Vocês não podem ser tristes, vocês não podem sentir medo, vocês são fortes princesas. Isso é muito, muito, muito pesado. Parece que não, mas sim. Quando eu tinha seis anos de idade, eu lembro que meu pai sempre brincou de bater na bunda minha e da minha irmã. Qualquer coisa, eu tô lavando vasilha, é passar e bate na minha bunda, mas na época, assim, né, lavar vasilha já era um pouquinho maior ali na fase dos doze. Mas tô brincando com os meus brinquedos, tô fazendo coisas do tipo. Mas eu lembro que quando eu tinha seis anos, eu tava brincando com as minhas bonecas, e o meu pai, ele deu um tapa na minha bunda, e eu não gostei dessa brincadeira dele. Eu falei pra ele que não era legal pra ele não fazer isso, e ele disse que era besteira minha. Outra vez, eu lembro que a gente tava assistindo filme, minha mãe e minha irmã estavam sentadas no sofá, e eu tava sentada no chão. E aí, ele meio que me apertou contra o sofá, sabe, e começou a me encher de beijo. E ele me enchia de beijos assim, eu falava, para pai, para, eu não quero, não faz isso, não beija na minha boca. E ele, tipo, me forçava, meio que me obrigava, segurava na minha cara e beijava na minha boca. E eu falava pra ele que eu não gostava dessa brincadeira e que não era pra ele beijar na minha boca. E ele falava que ele era o meu pai e que ele podia fazer comigo o que ele quisesse. E eu nunca gostei dessa frase, ser meu pai e fazer comigo o que quisesse. Porque eu tinha pouca idade, mas eu sentia medo dele, eu achava estranho. E o fato de a gente não pode ter medo, não pode sentir tristeza porque somos fortes princesas, era a forma que eles tinham que se proteger do que eles poderiam fazer comigo. Um dia, eu tava tomando banho, eu já não tinha mais seis anos, eu era um pouquinho mais velha. E aí, veio um, sabe pintinho de brinquedo? Aquele pintinho que ele sai andando assim no chão? Foi colocado no chão do banheiro. Eu achei aquilo muito estranho, eu tava tomando banho, eu olhei e falei, para com isso. Eu achei que era minha irmã que tava me zoando, que tinha colocado lá. De repente, meu pai aparece assim, só a cabeça assim, sabe? Com um olhar meio maligno, um sorriso. Aquele sorriso dele parecia, sei lá, do palhaço, do mal, sabe? E eu falei, credo, isso é muito ruim. E só tava eu e ele em casa. De fato, meu pai nunca chegou a concretizar nada, mas ele sempre acariciou as minhas pernas, ele sempre comentava do meu corpo. Aqui em casa, sou eu e minha irmã. E minha irmã é mais magra e eu sou mais fortinha. E ele sempre brincava e falava assim, a mais nutrida e a mais desnutrida. E todas as vezes que eu tava na cozinha, que eu ia comer ou que eu ia fazer qualquer coisa, ele brincava e falava comigo, olha, a mais nutrida vai se nutrir agora. A mais nutrida tá ficando mais fortinha. Olha, você tá ficando gostosa, hein? Hum, se eu tivesse a sua idade, eu te pegaria. Eu sei que pra muitos, essas falas não são ruins. Essas falas, sabe, são de pais. Mas como ele me acariciava, como ele beijava na minha boca, a força. Mesmo falando, para pai, eu não gosto disso. Mesmo eu falando que eu tinha medo, eu nunca fui respeitada. E aí teve um dia que eu cheguei na minha mãe e falei pra minha mãe, sabe? Falei, mãe, eu não gosto das brincadeiras do meu pai. Eu gostaria que ele parasse. Eu tenho um pouco de medo dele. E aí veio a famosa frase gravada, sem medo e sem tristeza. Fortes princesas. E ela falou, ele é seu pai, isso é carinho e amor de pai, para de besteira. E por mais que fosse carinho de pai, isso sempre me fez muito mal. Então eu comecei a querer mudar o meu corpo, a tornar hormônio, a ficar diferente, pra não sentir atraída, pra não sentir o olhar de desejo de nenhum homem. Eu comecei a ficar muito doente no meu corpo, digamos. Meu corpo começou a ficar. Então minha mãe, ela acha que tristeza, que qualquer coisa que tem que te levar no médico, algo muito ruim. Então ela evita ao máximo levar a gente no médico, porque ela acha que não é necessário. Então até hoje eu sou nova ainda. Eu me vejo dentro dessa situação. Eu não gosto como meu pai brinca comigo. Eu não gosto do fato de eu não poder sentir medo, de eu não poder sentir tristeza. Eu não consigo chorar. Eu simplesmente não choro. Já aconteceram várias coisas, como a gente perdeu a minha avó, que é uma pessoa muito importante pra mim. E eu não consegui chorar, porque eu fiz nada que eu não podia. Que não era legal, que eu tinha que ser forte. E às vezes... Eu... Eu me corto. Porque é como se eu sentisse a lágrima. Não façam isso. Mas é como se eu conseguisse sentir alguma coisa. Então, às vezes, eu penso que tudo que é reprimido dentro de mim, eu consigo expelir com um corte. Então, eu fico fazendo microcortes em mim, não pra sentir dor, mas pra ver o sangue escorrendo. Porque me dá a sensação de lágrima. E todas as vezes que eu vejo a lágrima, na verdade o sangue, é como se eu estivesse eliminando ou tirando de mim uma dor que eu tenho. Mas eu não posso falar isso pra ninguém. E eu preciso de muito, muito de ajuda. Mas, sinceramente, eu não tenho pra quem pedir. Porque os meus pais sempre vão falar que eu não posso ter medo e nem tristeza, porque eu sou uma forte princesa. E cada vez que eu escuto essa frase, eu tenho vontade de me cortar mais. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Nós acabamos o ensaio do Setembro Amarelo, que fala muito sobre o suicídio, né? O que dentro dessa história não é uma tentativa de suicídio, é um pedido de socorro. Muitas pessoas se cortam porque elas precisam tirar a dor de dentro delas. Então, o corte, ela vem como uma forma de se expressar. É como eu não consigo sentir isso e com o corte, vendo o corte, vendo o sangue, é tanta dor emocional. O emocional tá tão ferido, tão ferido, tão ferido, que o corte físico traz um pouco da dor do emocional. Então, muitas pessoas, quando se corta, tem pessoas que não entendem, né? Mas o corte, ele é exatamente pra transferir a dor abstrata pra física. Aquela dor que eu não consigo ver, eu só consigo sentir, aqui no braço eu consigo ver. E talvez nem dói, porque dói tanto no emocional, que o físico é apenas pra extrair essa dor. No caso dessa garota, ela não consegue chorar, ela não consegue sentir a tristeza, ela não consegue realmente saber o que é ser acolhida. Então, muitas das vezes, quando ela corta, ela precisa de ver aquele sangue pra ela ter aquela sensação de que algo está sendo sentido. É como ela é tão forte, ela precisa ser tão forte para os pais, mas no íntimo ali, nela mesma, a forma que ela encontrou de se autoacolher é se mutilando. Mas isso traz consequências gravíssimas. Primeiro, a cicatriz do seu corpo, que é uma marca que não sai, que fica, que machuca, né? E muitas pessoas acabam denunciando. Então, muitas pessoas podem ver o corte, ligar pros teus pais, ligar pro conselho tutelar, querer entender o que você está passando dentro da sua própria casa, porque pra muitos isso é um pedido de socorro. Então, por favor, não se corte e realmente comece a buscar uma forma de se autoconhecer, comece a pesquisar mais sobre isso, a seguir médicos na internet, a ler livros, assistir documentários, que vai trazer respostas pra você e praticar o esporte também. O esporte é uma forma da gente liberar adrenalina, é uma forma da gente encontrar suporte, conhecer novos amigos e conversar isso com pessoas externas. Já que dentro da sua casa você não pode chorar com seu pai, com a sua mãe, nem demonstrar fraqueza, demonstre fraqueza pra uma amiga, pra uma tia, pra uma professora, pra alguém que você se sente acolhido, uma pessoa que está no conforto, uma pessoa que está disposta, disponível pra te ouvir. Porque quando você fala, tudo aquilo que estava dentro de você e você se corta pra ver saindo, automaticamente sai sem você precisar se cortar. Então, sim, falar é terapêutico, escrever é terapêutico. Sabia que aqui eu ensino muito a escrever o que você está sentindo? Escreve o que você pensa, escreve o que você gostaria de falar, escreve o que você está sentindo, escreve as suas confusões, escreve, não precisa ter uma ordem, não precisa ter uma organização. Quando você escreve, você também tira aquilo que está dentro de você e quando você lê, você começa a entender um pouco do que você está sentindo. É uma forma de você se autoatender, a entender, até você ter maturidade e começar a realmente a ter um acompanhamento psicológico. Porque, infelizmente, dentro da sua narrativa, a gente não encontra uma mãe que esteja aberta a te levar no médico. Pra ela, isso seria algo ruim, infelizmente. Porque, gente, terapeuta cura. Mas quando eu falo cura, não é porque uma pessoa está doente. Ela cura algo que já está bem. Uma pessoa, quando ela está bem e vai no terapeuta, ela sai melhor ainda, porque ela encontra caminhos muito mais brilhosos, muito mais luminosos. É felicidade na certa. E se você está mal, você encontra o caminho pra cura, sabe? Então, ir no terapeuta é sensacional pra todo mundo. Pra pai, pra mãe, pra avó, pra tio. Qualquer área, qualquer idade que você tiver é sensacional. Mas busca ajuda de alguém e, principalmente, alguém que te acolha, alguém que vai te abraçar e te ouvir. Se você também faz qualquer ato de mutilação, se você é uma pessoa que está precisando de ajuda, me manda a sua história, escreve a sua história. O fato de vocês escreverem a história de vocês e mandar pra mim já é um ato terapêutico. Já é uma forma de você olhar a sua história com outros olhos. E eu espero que, através desse vídeo, a gente possa alcançar muitas pessoas que fazem isso pra que a gente pare de passar por essa situação do corte, da mutilação e traga isso pra um outro plano, um plano mais centrado, mais equilibrado e de cura. Me manda a sua história no stories, canal de edipaula, arroba de meio.com Comenta nesse vídeo o que você acha desse vídeo, curta, comenta, compartilha, deixa uma mensagem de amor pra essa pessoa. Um beijo e até o próximo vídeo.